Ele Invisibili, tem uma tarefa final antes que... ...você o encontre. Ele precisa que você desapareça. Ele Invisibili, tem uma tarefa final antes que você o encontre. Ele precisa que você desapareça e se torne invisível, como ele é a sua área, Ghost. Arma de alugão. Um teste para você. Gostaria que você se matasse. Por favor, não se associe. Você não precisa morrer. Só fingir que morreu. Seus atos heróicos irritaram muitos de meus trabalhadores e eles querem sua cabeça. Então é melhor que você trabalhe como um fantasma. Primeiro, precisa encontrar um cadáver para fingir que é seu. Tem um comandante da unidade na minha folha de pagamento que está pedindo dinheiro demais. Pode encontrá-lo no mosteiro de San Rodrigo. Não se atrase. Trabalhar como um fantasma. Gostei. Ghost fantasma. Não faltam cadáveres por aqui. Ajuda a cinza. Ajuda a cinza. Sat-se. Ajuda a cinza. Agora, sai? Ah, não. Eu acho que 문제가 alguma coisa. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Cadê o carro? Você tem 3 minutos antes que você vire porrada. O Santa Blanca tem as informações de que precisamos. Legal. Acabei de ver um com submetralhadoras. Tenho visão do acampamento e você não está aqui, colega. Em 2 minutos você vai escutir em pedacinhos. Certo, temos a informação necessária. Agora leve esse carro e seu morto vivo até o destino e comece a pensar como um cadáver. Certo, temos a informação necessária. Aqui já nos espera! A partir da madre é com todo! Vamos, eles têm manda! Esparem! Esperem! Apenas devem segurar aqui! Vá para uma arma de aluguel! Rápido, não é pra você morrer de verdade. Rápido, não é pra você morrer de verdade. Rápido, não é pra você morrer. Rápido, não é pra você morrer. Rápido, não é pra você morrer. Deixe seu carro no local de descarga e veja sua pessoa pública ser inteiramente exonerada. Você nunca vai escapar dessa! Poupe seu fôlego pra rezar. Rápido, não é pra você morrer. Bom trabalho. Agora vou contar o resto do plano. O carro está cheio de explosivos. Estão sincronizados para explodirem em alguns minutos. Simplesmente leve o comandante até o carro, até o posto avançado no rio. Deixe o carro no local de descarga e veja sua pessoa pública ser inteiramente exonerada. Você nunca vai escapar dessa! Poupe seu fôlego pra rezar. 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 Apareceu na lista de veículos usados em uma rota de contrabando de pessoas. Precisamos saber onde eles estão. Tem um helicóptero te esperando no topo da colina para escanear o GPS. Estou pedindo demais, mas se dirigir como profissional, terá bastante tempo antes da hora definitiva. Estou pedindo para escanear o GPS. Estou pedindo para escanear. Estou pedindo para escanear o GPS. E o rebelde não se retiraram. Nada que reportar por o momento. Continuamos com a busca dos inimigos. As tropas oxídeas abandonaram essa zona. Todas as unidades saíram do serviço. E proteja o helicóptero e o carro a qualquer custo. Com o histórico do GPS, podemos quebrar essa rota de... Bom trabalho. Agora vou contar o resto do plano. O carro está cheio de explosivos. Estão sincronizados para explodirem em alguns minutos. Simplesmente leve o comandante até o carro, até o custo avançado no rio. Deixe o carro no local de descarga e veja sua pessoa pública ser inteiramente esconderada. Você nunca vai escapar dessa! Poupe seu fôlego para rezar. 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 Ondeio fazer isso, Gorte, mas precisamos que pare. Esse carro apareceu na lista de veículos usados em uma rota de contrabando de pessoas. Precisamos saber onde ele esteve. Tem um helicóptero te esperando no topo da colina para escanear o GPS. Estou pedindo demais, mas se dirigir como profissional, terá bastante tempo antes da hora definitiva. Os soldados e inimigos rompieron o contacto e se retiraram. É hora de terminar a busca de... Estimuladas novedades agora, mantenga a busquera. A todas as unidades, comencem o ataque. A todas as unidades, comencem o ataque. Proteja o helicóptero e o carro a qualquer custo. Com o histórico do GPS, podemos quebrar essa rota de contrabando e salvar várias vidas. O Santa Blanca tem as informações de que precisamos. Legal. Puta que barilho! ? 2. 4. � Si. 8. 8. 7. 7. 9. 11. Cadê o carro? Você tem três minutos antes que você vire torrada. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O carro está cheio de explosivos. Estão sincronizados para explodir em alguns minutos. Simplesmente leve o comandante até o carro, até o posto avançado no rio. Deixe o carro no local de descarga e veja sua pessoa pública ser inteiramente esconderada. Você nunca vai escapar dessa! Poupe seu fôlego para rezar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?